Olá, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, o fim de semana chegou e a gente já está aqui com você trazendo informação, entretenimento e muito mais. É isso mesmo, bom dia! Aumenta aí o volume da TV e dá uma olhadinha nos destaques do programa desta sexta. Hoje tem de carona com o Magazine e você vai conhecer uma opção de balneário na M070 com local para banho. E na receita do dia tem um pão de carne seca com requeijão para você preparar neste fim de semana para a sua família. E ainda tem música ao vivo no palco do Magazine com o Anderson Couto. E vontade de chorar dói, em pensar que ela não vem só dói. É isso mesmo, a gente já começa essa sexta-feira com esse clima gostoso, né? Então você pode participar conosco pelas nossas redes sociais, tem o nosso Facebook que é Magazine TV Acrítica, tem também o Instagram, arroba TV Acrítica Oficial. Lembrando que nós também estamos ao vivo pelo Acrítica Play em qualquer lugar do mundo, é só interagir com a gente. Vamos começar então o programa desta sexta já com as notícias do dia. Lud, qual que é o primeiro destaque de hoje, hein? Olha só, segunda-feira, dia 11, começa a campanha nacional de multivacinação para atualizar a caderneta. Essa ação, gente, ela vai ser realizada nas 182 salas de vacinação das unidades da Secretaria Municipal de Saúde. E vai se estender até o dia 22 desse mês. A Censa vai disponibilizar as 16 vacinas preconizadas no calendário nacional de vacinação. E nesse ano, a campanha vai trabalhar com crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Então, papais, fiquem atentos. Se está faltando alguma vacina aí para ser atualizada na caderneta, aproveita essa oportunidade. Começa segunda-feira. E hoje, o que você quer preparar para o almoço? Quer preparar um peixe fresquinho? Então aproveita para comprar lá na Fundação Amazonas Sustentável, gente. Porque, olha, os pescadores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Mamirauá vão estar por lá vendendo 10 toneladas de tambaqui fresquinho. A feira começou às 7 da manhã e vai até o meio-dia. Então, se você mora ali nas proximidades, corre que ainda dá tempo. Lembrando que a Fundação Amazonas Sustentável fica na rua Álvaro Braga, no Parque 10. Uma boa oportunidade para comprar o peixinho que você vai fazer nesse fim de semana ou mesmo nessa sexta-feira, né? E olha só que legal, o SIGS quer a sua ajuda para escolher o nome do novo filhote de anta que nasceu no local. Então, por isso, neste sábado, o zoológico vai estar de portas abertas. As visitas vão ser gratuitas durante todo o dia até as 17 horas. E aí, você que vai visitar, leva a criançada, aproveita para fazer essa programação aí no sábado com seu filho, com seu sobrinho, com seu neto. E aí, quando você estiver por lá, você pode participar, né? Ajudando a escolher o nome desse bichinho tão fofo que está aparecendo aí na sua tela. Olha quais são as opções. Tapioca, pupunha e potira. Eu gostei de tapioca. Acho que ela vai ficar bonitinha chamando tapioca, não é não? Então, aproveita, gente. É sábado, você pode levar a criançada sem pagar nada. É um passeio muito legal. Os meninos adoram, então não perde tempo, tá bom? Agora a gente vai direto para o estúdio do Alô Amazonas, conversar com o Wilson Lima e saber quais são os principais destaques dessa sexta-feira. Bom dia, Wilson. Conta pra gente. Olha só, Ludi, bom dia. Olha que caso intrigante. Uma mãe lá no Monte das Oliveiras está desesperada à procura do filho de 4 anos. É o Pablo Pietro. O pai da criança, que é separado dela, chegou lá na última terça-feira dizendo, olha, eu vou levar o Pablo, que a gente vai passar o feriado esses dias juntos. Ela disse, tudo bem, sem problema. Quando foi na madrugada de hoje, ele retornou lá e disse assim, olha, eu não sei onde é que está o Pablo. Aí ela disse assim, como? Ela pensou, inclusive, que era brincadeira. Mas aí ele explicou que saiu para beber e que no determinado momento lá no bar a criança caiu no sono e ele colocou no carro. E aí ele só lembra que quando saiu do bar já muito embriagado, não encontrou mais o veículo e nem a criança. E detalhe, Ludmilla, ele não lembra em que bairro teve, não lembra em que bares teve. E isso está intrigando a família e está todo mundo desesperado, que é uma história muito mal contada. Essa daí é a foto do Pablo Pietro, de 4 anos de idade. E aqui a gente já vai aproveitando para fazer um apelo para quem tiver qualquer informação, se viu essa criança por aí, que entre em contato com a polícia ou então entre em contato com a nossa produção para dar qualquer informação, porque a mãe está desesperada. Que absurdo, não, Wilson? Irresponsabilidade demais. E essa história realmente está muito mal explicada. Não lembra o bar, nem o bairro onde era? Não lembra nada? Como assim? Apagou um total? Pois é, né? E como é que leva uma criança para um bar? Já começa errado daí, né? Sim, enfim, tem alguma coisa aí que não está batendo. A gente vai continuar acompanhando esse caso. E a polícia prendeu ontem dois homens com aproximadamente 2 quilos de maconha tipo skunk. Eles estavam numa embarcação, chegando no município de Tefé, vindo de Barã. E aí um dos envolvidos nessa situação, esse que apareceu aí na foto, o Paulo Sérgio Vargas, puxou e deu uma carteirada, né? Para exemplo, disse, olha, que é da polícia, meu amigo. Se dizendo policial. Dizendo, se identificando como pertencente ao Departamento de Polícia Técnico-Científica. E aí a polícia militar o levou para a delegacia para fazer uma investigação mais apurada, para saber por que ele estava com essa identidade. E lá descobriu que até 2013 ele trabalhava lá no município de Tonantins, na delegacia, e era auxiliar de identificação. Só que ele não era funcionário da polícia. Ele era funcionário da prefeitura, cedido para o Departamento de Identificação. Aquele departamento lá onde você emite sua cédula de identidade. Mas ele trabalhou até 2013. Olha, então mais informações, gente, daqui a pouquinho, logo depois do Magazine. Alô, Amazonas, nessa sexta-feira. Obrigada, Wilson. Até já, o meio-dia. Até já. Agora eu quero falar com você, que gosta de games. Você escuta seus amigos falando, ou vê na internet aquele jogo que está bombando, mas aí você não sabe se você vai gostar. Você tem medo de comprar e de repente não gostar? Fica na dúvida? Será que vale a pena? Será que não? Então calma, porque a InfoStore e a Playstation lançaram a InfoPlay Experience, que vai te dar a chance de comprar o jogo. Você leva para casa, experimenta, joga bastante. Se curtir, ótimo. O game fica com você, já é seu. Se você não curtir, aí você pode mudar de ideia. Você pode trocar por um voucher do mesmo valor para comprar qualquer outro produto lá na InfoStore. Inclusive trocar por outro jogo. Gostou? Muito boa essa promoção. Inclusive eu tenho aqui dois jogos que estão participando. É o Crash e o Horizon. E aí você vai lá, compra o jogo, leva para casa, experimenta. Se não gostar, ah, não gostei muito desse jogo. Volta lá na loja, troca por um voucher, outro produto do mesmo valor. E aí se você quiser mais informações, você pode ir lá na loja. Os vendedores vão saber te informar tudo direitinho. E também tem o site www.infostore.com.br. Gente, a InfoStore sempre surpreendendo, né? InfoPlay Experience é da InfoStore. E agora, quero lembrar você que o programa está só começando. Ainda tem música ao vivo, ainda tem brincadeira do meu tambaqui, tem receita deliciosa. Mas antes a Nath tem mais um recadinho. É isso mesmo. São 30 anos valorizando as pessoas, os clientes e seus colaboradores. As Óticas Hospital Norte tem laboratório próprio, equipamentos de ponta e profissionais capacitados que tratam seus óculos com o carinho que você merece. Nessa aqui, olha, eu confio. E gente, no aniversário das Óticas Hospital Norte, o presente é seu. Aproveite a promoção dos 30 anos. Desconto de 30% à vista, 15% nos cartões em 6x ou 10% nos cartões em até 10x sem juros. Corre para as Óticas Hospital Norte, porque há 30 anos, um novo conceito em ótica. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque hoje é sexta-feira, então é dia de conhecer as belezas da nossa região no De Carona com Magazine. E hoje a gente mostra para você uma das opções de balneário que fica ali na estrada M070, que liga Manaus até Manacapurô. Gente, o local é excelente para se refrescar, tomar um delicioso café da manhã. E a gente acompanha agora. No nosso passeio de hoje, nós vamos atravessar a ponte e seguir pela AM070 em direção à Manacapurô. No quilômetro 14, você vai logo ver a entrada do balneário. É aqui que nós vamos tomar café e aproveitar o dia. Estou entrando aqui e já dá para ver que tem muito local de diversão, tanto para criança quanto para adulto. Mas antes disso, é claro, eu quero o café da manhã. Quem me recebe aqui é o seu Paulo, ele que é administrador. Tudo bem? Tudo bem. Esse lugar aqui existe há quanto tempo, seu Paulo? Há uns 35 anos. Faz tempo, né? E com a estrada aqui, asfaltada, melhorou. Ah, melhorou 100%. Ficou mais fácil de chegar. Agora, seu Paulo, eu estou com uma fome, vocês têm café da manhã? Tem sim, tem a opção aí. Tem a tapioca com queijo, tem a tapioca sempre, tem a tapioca com banana. Aí vocês que escolhem lá. Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou mostrar para você. E a gente está chegando aqui na mesa que seu Paulo geralmente tem preparado. Olha, tem bolo, café, suco, tem fruta também, para quem gosta. Tem o abacaxi aqui. Esse daqui é o quê? Olha, esse é o bolo de leite. Bolo de leite. E, gente, o forte daqui é justamente a tapioca. Com tucumã. Com tucumã e queijo. E eu tenho uma surpresa para vocês. É tudo feito de uma forma muito legal. O seu Paulo vai mostrar para a gente. E é o senhor quem comanda esse forno? Só eu mesmo. Olha lá, o forno está lá dentro. E ele disse que é ele quem prepara a melhor tapioca daqui. Vamos ver. A melhor tapioca da região. Aqui, ó, já tem a tapioca e ali, ó, o forno. Como é que vai ser? Isso é fácil demais. Isso é muito simples para a gente fazer. Tem a medida já? É, esse tanto aqui, ó. Mas eu não fazia assim só para uma aqui rapidinho. Até estar. Olha como é que a gente faz. Aí a gente vem aqui, ó. Aí só faz acertar as beirinhas dela aqui. Ó, dobra. Aqui, ó. A minha mãe, ela fazia dele de tapioca. Ela fazia muito tapioca. Trabalhava com merenda, né? E ela morava onde? Nós morávamos no interior. Qual interior? Primeiro nós morávamos lá no Pai Nando éba. Daí a gente veio aqui para o Pai Nando éba, né? A gente continuou trabalhando em roça, feijão, milho, essas coisas assim, né? Então essa é a típica tapioca do interior mesmo? No interior, esse daqui é no ritmo do interior. Olha. Nossa, ela está no ritmo do interior. Que é trocante por fora e macia por dentro. Ó, macia e macia. Só com a manteiga. É uma delícia. A gente chegando aqui já consegue ver água por todos os lados, que é o que a gente mais quer nesse calorão, não é mesmo? Água fresquinha, fresquinha. E o nome daqui é Balneário Nascente do 14, já sabe. Está indo para Manacapuru, fica à direita na estrada. Vamos ver como é que as pessoas aproveitam esse ambiente aqui? E aqui é muito bom para quem vem com criança, ó. Esse daqui não aguentou não, já brincou tanto que dormiu. Ficou sua chinelinha aqui do lado de fora. E olha como a criançada se diverte. Olha lá. Na água, eles pulam e aproveitam muito. Não tem perigo. É tão divertido que o brinquedo lá, o pobre do Homem-Aranha, ficou abandonado. Ninguém quer saber dele, só quer saber de brincar na água com esse calorão. Estou chegando aqui, ó. Com uma família que já está curtindo aqui. Desde que horas vocês estão aqui? Chegamos tem meia hora, mais ou menos. E as crianças estão gostando, né? Não. Aqui são seus filhos, os dois? É. Aí veio com o maridão. Isso. E uma amiga que está por ali. E o que vocês já conheciam aqui? Não, é a primeira vez. A gente viu outro banho ali na frente. Eu já tinha passado aqui antes. Aí a gente resolveu dar uma paradinha para ver. Mas estamos gostando. E o legal aqui é que tem essa área mais rasa, mas também tem a parte funda. É, a parte... E é justamente do igarapé que passa por aqui, da Nascente. Isso, da Nascente. E aqui o pessoal anda com a prancha, o jala que sofra, o caiato, tudo tem aqui. Seu Paulo, como é que funciona isso aqui? Quais são os dias? Os dias que funcionam é de segunda a segunda. Qualquer dia da semana está funcionando? Está funcionando. Um final de semana, um feriado não. Teve folga durante a semana? Ah, tem folga pode vir e não paga nada. No final, no meio da semana não paga nada. Só paga final de semana, sábado e domingo. Que paga o quê? Paga 10 reais só o carro. No estacionamento. No estacionamento do carro. Não importa quantas pessoas tenham dentro do carro? Não importa. É 10 reais só o carro. Só paga o estacionamento. E aí tem tiragosto ou tem o que mais? Tiragosto de batata, tem o frango a passarinho, tem a isca da carne. Aí as pessoas que vão escolher, né? A gente traz o cardápio, tem os garçons que atendem o pessoal aqui. E aí tem o almoço também. Tem o almoço. Tem a banda de tambaqui, tem o frango, tem o pacu, que o pessoal pede muito, assado. Eu agradeço muito vocês estarem aqui com a gente. E o dia que vocês quiserem comer nossa tapioca, uma banda de tambaqui assado, um tiragosto, a gente tá à disposição de vocês. Obrigada, olha, gostei muito desse lugar. Que vai aguardar vocês aqui. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Deu vontade agora de ir lá pra esse balneário, viu? Então fica aí essa super dica pra você. Chama aí na sua família, reúne. Afinal de contas, a gente trabalha tanto, né? Fim de semana é uma oportunidade pra aproveitar, reunir todo mundo que a gente gosta, pra curtir e relaxar bastante. Já deu vontade aí de cair naquela água bem geladinha, comer uma tapioca, ou coisa boa. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto? Você quer se vestir bem e pagar bem pouquinho por isso? Então você já sabe que agora a gente vai falar de Asia Fashion. Pra isso eu quero chamar meu amigo Leandro Ribeiro. Pode chegar, Leandro! Obrigado, tudo bom, Nath? Tudo bem, seja bem-vindo! Mais uma vez aqui no Magazine Semana Super Especial. Hoje nós temos opções aí de diversos estilos pra você. Nós vamos começar, inclusive, com o desfile que já é tradicional aqui, né? Toda quarta, excepcionalmente, essa semana na sexta-feira. Vamos lá? É isso mesmo. Vamos lá, então. Vamos chamar a nossa primeira modelo que é a Andresa. Pode entrar, Andresa. A Andresa que tá usando essa calça linda, né? Uma calça preta maravilhosa por apenas R$69,00. Olha a calça por R$69,00, Nath! É linda e veste super bem, modela o corpo, tá maravilhosa. E pra compor esse look da Andresa, eu tô vendo que ela tá com essa blusa de manga longa, né, gente? E tem uns detalhes aqui no braço, vocês estão vendo? Tem um recorte, tem umas pedras. Linda! Agora, Leandro, eu quero saber o preço dessa blusa. Não, preço você não vai acreditar. Se você já ficou de queixo caído com a calça, só R$19,00 a blusa, Nath! Gente, R$19,00, um look completo. Completo, né? Tá lindo, obrigada, Andresa. Vamos chamar, então, agora a nossa próxima modelo. É a Carol que tá chegando. Chega pra cá, então, Carol. Olha o look da Carol, bem leve e confortável, né, Leandro? Calorzão de Manaus, nada melhor do que usar aí, né? Esse short branco, super coringa, que é conhecido, né? Sabe quanto que tá custando? R$59,00. Anota aí o precinho, hein? E a blusa, gente, ombro a ombro. Olha que linda! Com essa manga também, né? Soltinha, super leve essa blusa. O precinho é de impressionar. R$59,00. Não tem em outro lugar, só tem na Asia Fashion. Linda demais o look dela hoje. Demais mesmo, obrigada. Vamos chamar, então, a nossa próxima modelo. Vem aí a Larissa, na verdade. A Larissa não foi agora, né? É, vem a Larissa. Larissa, olha só, Leandro, a Larissa tá usando o macaquinho preto lindo. Isso, macaquinho preto, né, com renda, né, nas mangas. Dá todo um charme, um estilo a mais, né, um estilo especial. Essa macaquinha, na Asia Fashion, pra quem for hoje, apenas R$69,00 também. É isso mesmo, muito obrigada, então, Larissa. E agora a gente vai chamar a nossa próxima modelo. A Audrey, tá chegando, a Audrey. Olha, a Audrey tá linda também com esse look rosa e branco, né, Leandro? Com certeza. Ah, ela que tá vindo com essa saia branca, que olha, vai arrasar. Só R$39,00 e a blusa rosa saindo por apenas R$49,00, Nath. E eu tô vendo que na blusa dela tem uns detalhes também aqui, né, todo lindo, adorei. Faz a diferença, né? Faz toda a diferença. Agora, a gente mostrou aqui os looks pras mulheres e tem também pros homens, né? Hoje, na verdade, eu tô todo de chonar. Às vezes eu venho só com a camisa chonar. Hoje a camisa é chonar e a calça jeans também é chonar. Exclusividade na Asia Fashion. Não adianta você procurar em outro lugar que não tem. Na Asia Fashion, você encontra. Inclusive, tem um VT que a gente confere agora. Coleção de preços extraordinários chonar. Polos. Bermudas. Chinelos. Bonés e acessórios. Camisa manda longa. Vários modelos. É, ou não é extraordinário. Produto exclusivo Asia Fashion. Viu só como na Asia Fashion tem muita roupa bonita e o precinho, ó, bem baixinho, bem pequenininho. Então você vai fazer o seguinte, você vai escolher a Asia Fashion mais perto de você e vai aproveitar. Se você tem acesso à internet, tem outra comodidade, que é o www.asiafashion.com.br. Você vai escolher o que você quer, pronto, vai chegar na sua casa. Porque a Asia Fashion é assim. Faz parte do seu estilo. É isso aí, obrigada. Obrigada, meu amigo Leandro Ribeiro. Obrigada, as meninas todas lindas. Todo mundo aqui de Asia Fashion, né? Arrasaram. E olha, gente, daqui a pouquinho ainda tem prêmios pra você, tem muita coisa boa e tem também comida gostosa, né, Ludi? Isso mesmo, Nath. Dá só uma olhada. Você aí de casa no recheio desse pão que a Sasha vai ensinar a preparar no próximo bloco. É de carne seca com requeijão. Gente, olha que delícia pra você ter na sua casa. Não muda de canal, não, porque a gente volta rapidinho assim que passar o intervalo. Espero você.